Meu nome é Luiza, sou estudante e eu gostaria de saber quais são as consequências que eu tenho de se eu denunciar algum candidato político. Bom, inicialmente é bom destacar que nós precisamos, Ministério Público, os órgãos de investigação, do apoio das pessoas, do eleitor, do cidadão de forma geral, para que nos denunciem esses atos, não só no período eleitoral, das condutas vedadas no período eleitoral, mas de forma geral nos denuncia os equívocos praticados por agentes públicos. Mas uma preocupação que é recorrente das pessoas é justamente essa. E o que vai me acontecer se eu denunciar? Nesse contexto, nós devemos dizer o seguinte para as pessoas, como já foi frisado aqui, que as pessoas podem informar ao Ministério Público, através do nosso site, na nossa página eletrônica, condutas, essas condutas equivocadas, condutas criminosas, e a identidade delas será sempre preservada. Esse é um aspecto muito importante. Mas uma outra coisa que tem que se dizer é que não só o ato de improbidade em si, o ato de corrupção eleitoral, o desvio eleitoral, caracteriza crime e ato de improbidade, mas a própria pressão em cima de quem denunciou também gera uma série de consequências. E o nosso objetivo é acolher essas informações para que possamos investigar, pois no mais das vezes as pessoas se questionam por que nenhum órgão está tomando atitude nenhuma, e o que nós podemos dizer é que nós não sabemos. Nós contamos com esse apoio da população. E recebendo essas informações nós vamos investigar, mas vamos sempre zelar pela preservação das pessoas que nos denunciaram. Acho que é importante destacar realmente isso. Então, vamos supor, alguém sabe que em uma repartição pública há uma pressão para que aqueles funcionários, servidores, trabalhem por um certo candidato. Essa pressão é um ato de improbidade. Sem sombra de dúvida, isso caracteriza nitidamente em violação os princípios constitucionais da moralidade, o princípio da impessoalidade e até o da legalidade. E essas transgressões, esses princípios, acarreta a imposição de sanções duríssimas às pessoas que assim agiram. E também é necessário que se diga que mesmo nessas eleições o Ministério Público tem recebido um número grande de denúncias da população, denúncias do eleitor, e que por conta delas nós preservamos a identidade de quem as faz, mas nós investigamos com veemência para que medidas sejam tomadas.